Agora você pode ter o seu esporte favorito na palma da sua mão com o aplicativo Estrela Score Placares dos jogos em tempo real, escalações, vários campeonatos históricos de confrontos das equipes É só clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo, correr lá e baixar Estrela Score, baixou, brilhou Grandes jogadores que se aposentaram em 2022 Tem muita gente nova surgindo, como por exemplo na Copinha Mas tem muita gente que no último ano se aposentou E por isso no vídeo de hoje nós vamos falar pra você grandes nomes que se aposentaram no ano de 2022 Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10 Já senta o dedão no like e bora comigo pra mais um vídeo Abrindo a lista do nosso vídeo de hoje, temos D'Alessandro Revelado pelo River Plate, o argentino logo de cara se destacou no clube Ficou por 3 temporadas e rumou em Europa pra jogar na Alemanha no Wolfsburg O ponto mais alto da carreira do jogador, obviamente, foi vestindo a camisa do Internacional Onde chegou no ano de 2008 e defendeu o Colorado durante 8 temporadas seguidas E se tornou um grande ídolo por lá D'Alessandro fez 874 jogos na carreira, marcou 147 gols Sendo que com a camisa do Winter foram 518 jogos Ele tem 20 títulos em sua carreira, entre eles uma Libertadores da América D'Alessandro se aposentou aos 41 anos em abril de 2022 com a camisa do Internacional Seguindo com a nossa lista temos Nakamura, você lembra dele? Velado pelo Yocorma Marinos, o japonês que se tornou lenda por lá Ficou 6 temporadas profissionais do time que o revelou E depois de grande destaque, vestiu a camisa do Regina da Itália Mas o grande momento de destaque de sua carreira foi mesmo a camisa do Celtic da Escócia Onde ficou por 4 temporadas e foi tricampeão, ficou 6 Nakamura fez 859 jogos na carreira e marcou 153 gols O jogador tem 10 títulos no currículo e além do grande destaque no Celtic Podemos lembrar também do quão ele foi importante em sua seleção Sendo inclusive campeão da Copa da Ásia duas vezes Ele se aposentou aos 44 anos em outubro, vestindo a camisa do clube que o revelou, o Yokohama Próximo por aqui é Higuaín Revelado pelo River Plate, ele se destacou e rapidamente foi comprado pelo Real Madrid Clube onde ficou por 7 temporadas, marcou muitos gols e deu diversas assistências E pra falar sobre onde Higuaín se destacou, não poderíamos também deixar de falar do Napoli e também da Juventus Além de ter virado persona não grata com os torcedores do Napoli Foram 3 campeonatos italianos e 3 Copas da Itália no currículo, muitos gols e grande destaque Ele fez 787 jogos na carreira e marcou 366 gols Higuaín tem 14 títulos no currículo, entre eles o Tri da La Liga e o Tri da Série A na Itália O jogador se aposentou em outubro aos 34 anos com a camisa do Inter Miami dos Estados Unidos Seguindo por aqui temos Frank Ribéry O atacante francês foi revelado pelo Bolonha da França Mas seu primeiro momento de grande destaque veio mesmo no Olympique de Marseille Que abriu caminho para que ele fosse contratado pelo Bayern de Munique Onde o jogador ficou conhecido no mundo todo Foram 12 temporadas vestindo a camisa do clube alemão Onde ele foi 9 vezes campeão da liga no país Venceu uma Champions e um Mundial de clubes Ribéry fez 797 jogos na carreira e marcou 178 gols Outro momento que marcou sua carreira foi quando o jogador deu uma declaração Falando que o prêmio da Bola de Ouro de 2013 foi roubado dele E que ele merecia mais do que qualquer outro Na ocasião quem ganhou o prêmio de melhor do mundo foi Cristiano Ronaldo Ribéry tem 27 títulos na carreira Ele se aposentou em agosto aos 39 anos com a camisa do Salernitana Clube da Itália Agora por aqui temos um conhecido da galera do futebol brasileiro Valdívia Chileno revelado pelo Colo Colo O jogador teve seu primeiro bom momento com a camisa do Universidad Concepción E depois de destaque novamente no Colo Colo em 2005 Ele foi comprado pelo Palmeiras em 2006 E foi no clube brasileiro onde viveu seus melhores momentos Valdívia vestiu a camisa do Verdão durante 9 temporadas de sua carreira E apesar de algumas polêmicas principalmente com os treinadores e uma parte da torcida Ele teve sim grandes momentos e ajudou na conquista de títulos importantes Valdívia fez 587 jogos na sua carreira e fez 107 gols Em títulos ele tem 15 no currículo, entre eles a Copa do Brasil com a camisa do Palmeiras Sua última partida foi em fevereiro com a camisa do Necaxa do México Valdívia se aposentou com 39 anos Agora temos o primeiro brasileiro aqui em nossa lista e o nome dele é Jadson Revelado pelo Atlético Paranaense, logo em suas primeiras temporadas o jogador se destacou com a camisa do Furacão E depois de boa temporada no ano de 2004 foi vendido para o futebol europeu Onde vestiu a camisa do Shakhtar por 7 temporadas Em sua volta ao Brasil teve boas passagens por São Paulo e também pelo Corinthians Conseguindo se destacar tanto em um rival quanto no outro Foram 764 jogos na carreira e 165 gols Ele tem 20 títulos no currículo, entre eles uma Copa das Confederações com a seleção em 2013 E ele também foi bicampeão brasileiro Jadson pendurou as chuteiras em agosto com 38 anos e seu último time foi o Vitória Agora por aqui temos mais um jogador muito querido pela torcida do Corinthians O nome dele é Tevez Revelado pelo Boca Junior, foi por lá que desde cedo o argentino começou a se destacar Foram 3 temporadas no profissional da equipe, muitos gols e a contratação mais cara da história do Corinthians Que foi feita em 2005, foram 60 milhões de reais pagos pelo jogador Ele virou grande xodó da fiel torcida e conquistou o Brasileirão naquele ano e ainda foi protagonista Tevez ainda teve boa passagem no Manchester City e também na Juventus Ele fez 822 jogos na carreira e marcou 322 gols São 26 títulos no currículo do jogador, entre eles 3 vezes a Premier League e também uma Libertadores da América com o Boca Junior Tevez se aposentou no Boca e seu último jogo foi em maio, aos 38 anos Retornamos ao Brasil dessa vez para falar de Diego Ribas Revelado pelo Santos, o jogador se destacou ainda muito jovem quando fez parte do famoso time dos Meninos da Vila nos anos 2000 Depois de grande destaque na Vila Belmiro, foi para a Europa onde jogou no Porto, Juventus, Atlético de Madrid, Fenerbah, Wolfsburg Mas podemos dizer que o maior momento dele na Europa foi com a camisa do Werder Bremen Onde marcou muitos gols, deu assistências e se tornou um grande destaque por lá Diego retornou ao Brasil em 2016, vestiu a camisa do Flamengo durante 7 temporadas E teve o momento mais vencedor de toda a sua carreira Foram 915 jogos e 188 gols Ele tem 25 títulos com destaque para 2 Libertadores da América 4 Campeonatos Brasileiros e 2 títulos da Copa América com a camisa da Seleção Brasileira Diego se aposentou com a camisa do Flamengo em novembro aos 37 anos Outro grande jogador por aqui é Piquet Revelado pelo Barcelona, o zagueiro espanhol antes de fazer história no próprio Barça Ainda teve rápida passagem pelo Manchester United e também pelo Real Zaragoza Retornando ao clube catalão na temporada 2008-2009 para fazer história Foram 15 temporadas por lá e todo momento de destaque da carreira do jogador foi sim no Barcelona Sendo dividido em alguns momentos com a seleção da Espanha Piquet fez 769 jogos na carreira e marcou 62 gols São incríveis 37 títulos no total com destaque para 4 Champions League, 8 La Ligas e obviamente a Copa do Mundo que ele ganhou em 2010 Piquet se aposentou em novembro aos 35 anos no lugar onde ele começou, no Barcelona E fechando a nossa lista de hoje temos que voltar para o Brasil e ir lá para o Rio de Janeiro Com a aposentadoria de Fred Revelado pelo América Mineiro, Fred já mostrava seu cartão de visitas logo no clube que o revelou Cartão de visitas esse chamado Gol Coisa que o atacante mais fez por onde passou no mundo do futebol Muitos gols no Cruzeiro, Lyon, Atlético Mineiro Mas se é para falar de destaque de Fred, não podemos deixar de fora o Fluminense Foram 10 temporadas vestindo a camisa do Tricolor Carioca e uma história de ídolo das Laranjeiras Ele fez 822 jogos na carreira e marcou 413 gols Em títulos, Fred tem 21, entre eles dois brasileiros e uma Copa das Confederações Ele se aposentou do Fluminense aos 39 anos e seu último jogo foi contra o Ceará E você, lembra de mais algum grande nome do futebol que se aposentou em 2022? Então deixe sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante e essencial para nos ajudar Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima!